Música Céu azul e um sábado lindo, São Pedro colaborou. A 38ª edição da Expo Inter começa a todo vapor e com um dia maravilhoso. A abertura oficial da maior feira agropecuária da América Latina aconteceu às 9 horas da manhã, com a presença do governador do estado, do secretário de agricultura e pecuária, autoridades, expositores e o público que já estava presente. O resultado quando o povo, a população, os produtores, as organizações da sociedade e todo mundo colaborando, mostra que é possível sim encontrar um caminho positivo como esse que nós estamos abrindo as condições hoje dessa Expo Inter. Nós, pelo esforço, pela equipe aqui do parque, da subsecretaria, com o apoio das entidades, conseguimos superar todas essas dificuldades e estamos aí com o parque preparado para receber os expositores que estão aqui dentro. A expectativa é que cerca de 500 mil pessoas visitem um evento que movimenta a economia do agronegócio no estado. Nós estamos hoje entregando aos expositores, ao público, enfim, a todos que vierem aqui, um parque devidamente em dia, com condições de transitarem, de passarem com seus familiares esses nove dias de feira.